...deu ponto para o Glauber fazer o filme e consolidar a obra dele, foi o governador, o doutor Carlos Magalhães, que conseguiu as condições para ele fazer o Deus e o Diabo na Terra do Sol. Ô, Heitor, e de que forma você acompanha, vem acompanhando o Festival de Brasília de Cinema Brasileiro? Você disse que chegou aqui em Brasília em 1966. Logo depois já começa a acompanhar essa movimentação do cinema aqui na capital? Olha, eu acompanho, mas eu nunca tive uma ligação muito direta com o cinema, porque meu negócio é a poesia, é a literatura. Então eu tenho uma obra grande sobre isso. E agora que realmente, por causa do J. Santos, que é baiano também, está fazendo um filme sobre o pó do Glauber, e aí eu estou metido agora até a alma com o cinema. e ele está fazendo um filme da minha história. Agora então, aos 77 anos, eu estou começando a fazer cinema. Você tinha falado antes...